Ela vem santando, ela vem roçando, roçando no meu Ela vem santando, ela vem roçando, roçando no meu Pichão, 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 Pichão Se o Dindon não faz seu carato, se o Dindon não faz seu carato Então pega a gente a garota, o Dindon e o Sky ficou mandando a porra toda Ela vem roçando, ela vem roçando, ela vem sá Ela vem santando, ela vem roçando, roçando no meu Ela vem roçando, ela vem sá 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 е sorme Ceça não vai Você sabe, que daí eu sei Cash 何週 que eu te vejo Suavemente, pésame, que quiero sentir tus lados besándome outra vez. Suavemente. 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 É, cara com vontade, já com vontade Ela vem russando, ela vem sá Ela vem russando, ela vem sá Ela vem russando, ela vem sá Ela vem, ela vem, meu Didi Breno faz seu caralho Didi Breno faz seu caralho Então pega me joga ronca O Didi Esca que comanda na forratuda Tessa 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 t Boa noite. Suavem 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 Suavem